Música 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 Estamos aqui na Vila Country, estou tendo a honra de estar aqui ao lado da dupla, Zé Neto e Cristiano, que se apresentaram aqui, fizeram uma belíssima de uma apresentação, agora eu quero que cada um fale o nome de vocês para quem está em casa, você é o? Eu sou o Cristiano, meu nome é Irineu, as vezes as pessoas me chamam de Frederico também, o meu é Zé Neto, João Neto, Zé, todos nós, mas eu sou o Cristiano, eu sou o Cristiano e ele é o Zé Neto Queria que você me fale, como é para vocês cantarem em uma casa como Vila Country, uma das melhores casas country de São Paulo e ver a casa lotada de jeito que estava hoje, todo mundo cantando tua música, o show realmente foi um espetáculo, eu nunca tinha um show de vocês, vocês realmente estão no Parabéns, o show de bola, canta muito vocês Obrigado, para a gente é uma satisfação, acho que todo mundo sabe que a Vila Country é uma referência em São Paulo, você chegar aqui e você pela primeira vez tocar aqui embaixo nesse evento e esgotar os ingressos, a responsabilidade é muito grande, a gente fica muito feliz mesmo de fazer parte de tudo isso, é uma realização muito grande, chegar na capital de São Paulo e chegar com essa força E você, como que foi cantar nesse palco aí e ver a galera grita? Cantando, cantando a música de vocês Foi maravilhoso, cara, a gente fica muito feliz em fazer parte de um evento tão grande aí e de chegar a tocar nessa casa que é, acho que é o sonho de muitos artistas aí chegar aí e a gente chegar, conseguir chegar já pela primeira vez já esgotar os ingressos aqui embaixo Eu quero aproveitar e fazer um agradecimento aqui ao teu produtor, que ele falou comigo dez vezes, eu não lembro o nome dele, eu sou muito ruim É muito fácil de lembrar, né? G. Nilson G. Nilson, é muito fácil Também conhecido como Tigre Então, eu quero aproveitar e agradecer a atenção dele e fazer um pedido a vocês Mantenha-se humilde, a humildade é a coisa mais importante do ser humano E outra coisa, uma outra coisa, procure trabalhar com pessoas como o G. Nilson, porque existem produtores e assessores de imprensa que querem ser mais do que o artista Mantenha-se na humildade, que a humildade é uma das coisas mais importantes Hoje o Wesley Safadão é estourado em todo o Brasil e o cara é humildade do caramba, toda a produção dele, então mantenha-se assim Humildade, acho que humildade ela não é qualidade de ninguém, mas acho que ela é obrigação, né? Então, acho que a gente teve uma criação, graças a Deus, muito boa, eu costumo dizer que a gente teve berço, né? Então, humildade, acho que ela não é dade de ninguém, não, humildade é obrigação mesmo E graças a Deus, a nossa equipe está de parabéns, a gente gosta muito e assim, porque se der problema também, a gente já troca rapidinho 90% da nossa equipe hoje, acho que 85%, 90% Então, a gente tem 5 anos de dupla e a equipe está com nós 4 anos já, desde o começo, a primeira equipe Então, acho que eles cresceram junto com a gente, então acho que todo mundo mantém a mesma coisa Falar do som, gostar do som, o som é do meu amigo Taurau, melhor piada do Brasil, piada da Nexo Do caramba, do caramba Topíssimo Top, 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 parabéns Deixa os contatos de vocês nas redes sociais, para quem quiser te acompanhar É Zenete Cristiano no Instagram, Zenete Cristiano, sem mais nada No Facebook também, Zenete Cristiano O site é www.zenetecristiano.com.br Bem, para finalizar, eu gostaria que você cantasse a música do trabalho de vocês Vou deixar o microfone com vocês, vocês fazem o que vocês quiserem Hoje eu converso com ele Ele que é cantor Alô galera Vamos finalizar com a nossa música de trabalho Tamo aqui junto no TV Show, cantando mais ou menos assim Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Manda multa que o Cristiano paga Valeu gente Aqui na Vila Calde vai curtir três grandes shows Estou aqui ao lado do Ivan Os maiores e melhores coreógrafos Ivan, como que é estar hoje aqui no Vila? Bom, primeiro é um prazer estar falando com você Um prazer falar com vocês E hoje está sendo um dia sensacional Porque hoje São Paulo está tendo o privilégio de curtir o show Festa das Patroas com Marília Mendonça e Mayara Imaraíza Um show incrível Que é mais um artista, um projeto da O Show Digital Que eu coreografei, muito feliz Olha, artistas DVD do Gustavo Lima Israel Novaes Leonardo Vista M Thiago agora Vou fazer agora João Neto e Frederico Fora os eventos corporativos Que eu ganhei como melhor Estante da Chevrolet no passado Salão do Automóvel E quem não dançou ragatanga comigo com as rujes Como é que é? Dá uma paninha pra gente ver aqui Só pra... Quem quiser te acompanhar nas redes sociais Quais são os teus contatos? Ó, www.ivansantosoficial.com.br Meu Insta, Ivan Santos Oficial Espero vocês, muita atitude Deus abençoe a todos Deus abençoe o seu trabalho Um beijo, gente Quer dizer, que você parece de mente De paixão eu tô doente Com a estrela de Senhor e Deus Se o vizinho está recalado no volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou te dizer Se você puder que eu não posso seguir Me desculpa por tudo que me sinto, me sinto feliz Eu vim, eu vim Tia Eu vim a joelha aqui na minha palma Tia Eu não imagino como seja o mundo sem Tia 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 Com certeza a gente ama cada um de vocês Obrigada Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim Vim, eu vim, eu vim Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar A gente ama cada um da minha e aí vai ser o meu papel Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim E aí vai ser o meu papel Alguma coisa tá descomodando Será que alguém te fez ser de arco azul? Agora se virá crescer, eu não me imagino Não me lembro, não me lembro Não me lembro, não me lembro Só me lembro, não me lembro É o tempo que vem com o sol Se a mulher me faz um cara, me parece um amor Não me esqueça, não me lembro É pra te ajudar É pra te ajudar Eu não me lembro, não me lembro É pra te ajudar Eu não me lembro, não me lembro É pra te ajudar É pra te ajudar Mas como se me lembro, como é ela Minha roupa, minha roupa Vai ser pra te ajudar A minha vez, eu não me lembro Eu vou pra vocês Eu não me lembro, não me lembro 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 A Maria não quer engerir Você na contra rolada Sou a pulsar no Almeida V 같아 em quem é nós Boutinho não quer enger Você na contra rolada Segura aqui minha gola Você e ela não quer pra rolê Com a charities do S. N. N.